Olá, boa noite. 40 anos de Brasil na tela. O panorama de hoje presta homenagem ao Festival de Cinema de Gramado. Vamos discutir a importância do evento para a cultura gaúcha e nacional. Conheça um museu montado aqui na serra para contar a história da sétima arte no país. E claro, saiba os detalhes dos filmes que concorrem ao Kikito. Veja também, Ocupação Lanceiros Negros deixa prédio no centro de Porto Alegre. E ainda, Escolas da Capital entram no espírito da Expo Inter 2017. São 45 anos levando para as telas a realidade brasileira. O Festival de Cinema de Gramado é um marco da cultura nacional e um orgulho para nós gaúchos. Por isso, ao longo dessa semana, a TVE está acompanhando tudo o que acontece lá na serra. E é para lá que vamos agora, porque quem nos traz as informações deste grande evento é a Dalva Bavaresco, que está no Palácio dos Festivais. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Estamos aqui, como você falou, em frente ao Palácio dos Festivais Kikito, aí atrás, o objeto mais desejado de que venha aqui competir nas mostras de cinema. Deixa eu só mostrar um pouquinho do ambiente deste oitavo dia de Festival de Cinema. Como todos os dias, tem bastante gente esperando aqui para ver quem é que vai passar no Tapete Vermelho. Eu conversei agora há pouco também com o Rayan. Rayan, conta para a gente quem é que você quer ver hoje à noite e quais são as pessoas. Bom, nós estamos com muita expectativa de ver o Marcos Pasquim. A gente ficou sabendo que ele estaria aqui hoje, então a gente está com muita expectativa. Por que você fica aqui esperando o pessoal passar? Bom, a gente quer conhecer os artistas, a gente veio de muito longe. Nós estamos aqui representando a nossa escola, Ana César, Camacuã. E a gente veio para apreciar o festival, conhecer a cidade e os artistas também. Obrigada. Bom evento para vocês, então, pessoal lá de Camacuã, presente aqui no Festival de Cinema. Quem também já está por aqui é o Renato Martins. Neste oitavo dia, o que a gente pode esperar aí dos filmes? Olha, Dalva, amigos da TVE, hoje é o penúltimo dia da competição. Acaba amanhã a competição e sábado tem os quinquidos. E aí eu vou te dizer, posso te dizer do fundo do coração? Já estou com saudades. Já estou com saudades do festival. Quero mais, quero mais. Hoje tem o longa gaúcho, Bill, do Carlos Gerbazi. Estamos torcendo porque é nosso, é aqui do Rio Grande. Se for ruim, eu vou falar, obviamente, eu não tenho papas na língua. E tem também o longa peruano, que é uma cinematografia bem rara de se ver por aqui, né? O mais comum é o Chile, Uruguai e Argentina. Grande expectativa lá para dentro, daqui a pouquinho. Ok. E temperatura aumentando aqui em Gramado. À medida que a gente se aproxima do final de semana de premiações, temperatura esquenta. E vamos chamar agora Beto Rodrigues, o presidente da Fundacine. Beto, a gente chegou aos 45 anos do Festival de Gramado. O que isso representa para a nossa cultura, para a nossa arte? Boa noite. O Festival desde 73 é uma plataforma de lançamento, de novas carreiras, de revelação de talentos. E ele ter sobrevivido a várias situações adversas e ter tido essa continuidade. O único festival brasileiro que durante 45 anos não parou é uma glória para esse estado. E sem dúvida nenhuma é fundamental para o setor audiovisual do Rio Grande do Sul, que é muito criativo e está produzindo muitos filmes, séries. Acho que o festival, esses 45 anos, cai num momento muito frutífero. Falando de história, a gente preparou hoje, em função dessa homenagem aos 45 anos do festival, uma matéria contando um pouquinho da história do evento e também mostrando o museu do festival inaugurado ano passado, em que os visitantes podem conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. Vamos conferir então? Equipamentos que deram vida ao cinema brasileiro no passado. Documentos históricos e vídeos que contam a trajetória do Festival de Gramado. A evolução dos quiquitos, desde a primeira versão em madeira até a atual em bronze. E a bilheteria dos primeiros anos de evento. Tudo isso está no Museu do Festival. Inaugurado no ano passado, o espaço conta a história do evento, que começou com duas mostras de cinema, realizadas em 1969 e 1971, organizadas por jornalistas. Admiro a garra, a força e a vontade do jornalista gaúcho. Porque foi graças a eles, todos apaixonados por cinema, que resolveram fazer uma primeira festa aqui, não se chamava nem festival nem nada, trazendo alguns atores para conhecerem a cidade, que também não era tão famosa. Era o embrião do que viria a ser o Festival de Cinema a partir de 1973, quando o evento foi oficializado pelo Instituto Nacional do Cinema, ainda durante a ditadura militar. Desde então, Gramado se tornou palco de debates e importantes encontros do cinema brasileiro. Pegando, inclusive, um vazio com a não realização, por questões de censura, durante dois anos do Festival de Brasília, que é antecede a Gramado, mas que hoje, então, perde para Gramado em função de que Gramado agora comemora 45 anos de realizações ininterruptas. As primeiras edições eram realizadas no verão, mas mudou para o inverno. Porque a gente achava que o grande momento de Gramado sempre foi o inverno. E, de preferência, não no mês de julho, quando a cidade já está cheia, pelas férias e tal. Então, nós escolhemos, acho que acertadamente, o mês de agosto. Atualmente, o Festival de Cinema de Gramado é o único do gênero que continua ininterrupto no Brasil. História que poderia ter sido bem diferente. Isso porque, nos anos 90, o evento enfrentou seu maior desafio. A total inexistência de filmes brasileiros, em função da extinção da Embrafilme, do Conselho Nacional de Cinema e da Fundação do Cinema Brasileiro, pelo governo Collor. E aí, então, nos vimos obrigados a dar um salto. Ou, então, encerrar. Para sobreviver, o festival se tornou internacional. Foi feita uma edição ibero-americana. Tivemos o cuidado de não incluir, por exemplo, países latinos em geral, como França e Itália, porque, não casualmente, na nossa opinião, França tem Cannes, que é um festival mais famoso, e a Itália tem Veneza, que é um festival mais antigo. Assim, o festival resistiu e chegou aos 45 anos de vida. E se teve desafios, teve também histórias engraçadas. Rubens, que há seis anos atua como curador do evento, lembra do dia em que uma atriz de porno chanchada chocou a sociedade gramadense com sua nudez. Uma moça figurante de porno chanchada, que montou no cavalo e saiu posando para um jornal local, que circulava no Brasil todo, a cavalo, pelada a cavalo, que é uma coisa nunca vista aqui na cidade. Essas e outras histórias podem ser conferidas no Museu do Festival, que também traz um pouco do glamour do cinema. E logo na entrada, o visitante já pode imaginar como é a vida de uma celebridade, porque, além de tapete vermelho, tem muitos flashes. Dá só uma olhada na quantidade de câmera aí. E aqui dentro dá para viver a emoção dos vencedores, porque tem um quiquito de verdade, de bronze pesado, igualzinho aos do festival. Nós aqui nos comprometemos de estar trazendo a história do festival de cinema, mas aos poucos, então, a gente vai estar trazendo um pouco mais da história do cinema nacional. O público tem a possibilidade de trabalhar, de brincar nos tótens interativos, com o próprio projetor, que foi responsável pela projeção em torno de 30 anos do festival de cinema. Nada disso está em vidro, então tem um contato, essa aproximação. No futuro, o plano é investir mais em tecnologia e aumentar a interatividade do espaço. Está aí um pouquinho da trajetória do Festival de Cinema de Gramado, que chegou aos 45 anos. E a gente viu aí na matéria, né, Beto, que o festival precisou se reinventar, se internacionalizar no momento de crise. E os resultados hoje são muito melhores, né? Na realidade, o cinema no mundo todo é feito de coproduções. E ter encontrado esse veio de reunir aqui os países da América Latina, e durante um tempo até da Península Ibérica, vieram filmes de Portugal e Espanha, isso é fundamental, porque isso faz com que o cinema brasileiro transcenda suas fronteiras, encontre novos parceiros e novas plateias. E isso é, talvez, uma das conquistas mais importantes do festival dos anos 90 para cá. E tem outra iniciativa bem bacana, que é o Gramado Film Market, que está reunindo bastante gente nos debates, encontros, entre produtores, roteiristas, cineastas, né? Como é que está esse ano? É, isso foi uma batalha das entidades de cinema, a Fundacine, o CIAVE, a PTC do Rio Grande do Sul, para que Gramado também tenha um evento paralelo, que faça os atores do mercado, que a gente costuma chamar de players, se encontrem e gerem novos negócios, novos filmes, novas parcerias. Isso acontece nos festivais do mundo todo e Gramado agora está incorporando essa cultura, o que também é outro grande avanço. Beto Rodrigues, presidente da Fundacine, muito obrigada pela entrevista. A gente libera ele agora, porque está todo mundo aqui chamando a todo momento. Ele faz parte do júri dos longas, então tem que ir lá para dentro do palácio, né? Obrigado. Boa noite. A gente também aproveita esse espaço para dar uma boa notícia na área da cultura e quem traz ela para a gente é o secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Vitor Hugo. Boa noite. Conta para a gente qual é o anúncio feito hoje que é bom para a cultura. O dia de hoje foi dia de anunciar dois editais que foram feitos pelo governo do estado para fomentar a produção de cinema e audiovisual aqui no estado. Um na área de curta-metragem, era um edital de 250 mil para premiar projetos de curta-metragem. Agora o edital maior, de Mais Fôlego, um edital de 2 milhões e meio de reais, um milhão do orçamento da Secretaria da Cultura e um milhão e meio do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine. Inclusive, eu anunciei esse prêmio ao lado da presidente da Agência Nacional de Cinema, Débora Ivanov, que esteve aqui em Gramado. E já colocamos mais recursos para os novos prêmios de fomento a cinema. E o Rafael Bale, que é diretor de fomento, também traz detalhes dos projetos premiados. É verdade. Sairão amanhã no Diário Oficial a lista dos projetos contemplados para iniciar a fase de contratação. Esses 2 milhões e meio possibilitam o investimento em dois longa-metragem, duas obras seriadas de ficção e duas obras seriadas de documentário. Amanhã sai. E os prêmios de curta-metragem do ano passado, os três prêmios, esses já estão em fase de contratação. Perfeito. Ano que vem, mais um milhão e meio? Mais um milhão e meio para longas, ficção, documentário e contando com os recursos que vêm do fundo setorial. Mas antes de encerrar, eu quero dizer também que aqui no festival tem 390 mil financiado pela Lei de Científico à Cultura e quero parabenizar toda a equipe da TVE que está cumprindo seu papel de TV pública e fazendo uma ótima transmissão do festival. Muito obrigada. A gente continua voltando ao vivo no decorrer do programa porque hoje rolou muita coisa por aqui. Teve, por exemplo, o Kikito de Cristal, a gente conta para quem foi. E a gente ainda comenta os filmes de ontem, faz a projeção dos que vão ser de destaque hoje, Fernanda. Ok, Dalva, até já. E foi desocupado hoje, no centro da capital, o prédio do antigo Hotel Açores. As famílias do movimento Lanceiros Negros saíram do local de forma pacífica, após negociação que envolveu várias instituições. No início da manhã, já havia forte aparato policial no centro de Porto Alegre e bloqueio nas imediações do prédio ocupado, que fica na Rua dos Andradas. Mas a ação de reintegração de posse demorou a começar. Ao contrário da violenta retirada das famílias da antiga ocupação Lanceiros Negros, desta vez houve intensa negociação envolvendo os integrantes do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, brigada militar, governo do estado, prefeitura, defensoria pública, conselho tutelar, vereadores e deputados estaduais. O que está acontecendo hoje é o que nós pedimos lá em junho. Isso aqui não é nenhum privilégio, nenhum benefício para ninguém. Isso aqui é o que diz na normativa da própria Brigada Militar, uma normativa de 2007 e todas as orientações internacionais são nesse sentido. Hoje nós estamos tendo uma possibilidade de um exercício, o que pode servir de modelo para eventuais outros episódios e ocupações, no sentido de fazer com que haja uma tentativa mais profícua, envolvendo vários atores do poder público, para fazer com que a saída dessas famílias seja de maneira pacífica. Sempre que for possível fazer de maneira pacífica, me parece que essa seria a melhor opção. Foi oferecido às famílias o aluguel social. E enquanto este benefício não é concedido, os integrantes da ocupação terão estadia provisória em uma área que pertence à Brigada Militar, ao lado do Centro Vida, na zona norte de Porto Alegre. Cerca de 50 famílias viviam desde o dia 4 de julho no prédio, que já foi sede do Hotel Açores, mas que estava desocupado. Durante quase dois anos, estas pessoas viveram em um prédio na esquina das ruas General Câmara e Andrade Neves, que pertence ao governo do estado e que foi alvo de reintegração de posse no dia 14 de junho. Entre estas famílias, há indígenas das etnias Guarani e Caingang, como Narciso. Oriundos do norte do estado, os Caingangues vêm comercializar artesanato na capital e encontram dificuldades de moradia. Tu vai pedir um lugar numa posada, aí o homem vai te olhar e vai... Ah, está muito cheio, está muito lotado, né? Porque é um olhar diferente que eles têm para nós por ser indígena. A gente conheceu a Ocupação Lanceiros Negros, a Movimento MLB, e eles nos acolheram como uma família. Mais do que uma reintegração pacífica, o movimento considera que o principal é que pessoas como Narciso consigam um local digno para viver. A Fundação de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura informou em nota que disponibilizou vagas de acolhimento e 20 cotas de aluguel social para as famílias. E a Justiça suspendeu no Rio Grande do Sul o aumento das alíquotas de pis e confins sobre os combustíveis vigentes no país desde julho. Hoje foi o último dia da ação da Agência Nacional do Petróleo, que fiscaliza e combate irregularidades nos postos. Veja na reportagem de Clarissa Lima. Este posto na Avenida Farrapos foi o último a ser fiscalizado pela ANP na capital. O teste de qualidade da gasolina foi feito a partir de uma amostra do produto. O teste é bem simples, ele pode ser requisitado antes do consumidor abastecer. É um direito do consumidor e um dever do posto fazer esse teste. E é um teste super simples. Nós vamos adicionar metade da proveta de gasolina, a outra metade com uma solução de água e sal. E nós vamos fazer a leitura. A leitura tem que bater entre 63 a 64. Que é o especificado para 27%. Desde o dia 19, a ANP, em parceria com o Inmetro, vistoriou 27 postos no Rio Grande do Sul, nas cidades de Campo Bom, Novo Hamburgo e Porto Alegre. O mercado está bastante receptivo no que se refere a cumprir as normas. Não encontramos nenhuma ocorrência de combustível fora da especificação e nem com sinais de que estivessem sido fraudados. E não encontramos nenhuma bomba com fraude volumétrica, ainda que muitos equipamentos tenham sido interditados pelo órgão parceiro por apresentarem irregularidades no funcionamento. Manutenção deficiente, vazamentos e coisas que não devem acontecer até para que o consumidor não seja alesado. O proprietário do estabelecimento aprovou a iniciativa. Para nós nos dá muita tranquilidade, principalmente porque nós podemos usar isso ao nosso favor. Existe muita desconfiança no mercado justamente por causa dessa oscilação de preços que toda semana está alterando. E não se sabe aonde se pode ou não se pode confiar. E ter a presença dos órgãos fiscalizadores aqui e ter o resultado positivo nos dá não só tranquilidade para trabalhar, mas como confiança para buscar cada vez mais clientes. Novas amostras de combustível serão encaminhadas para análise mais aprofundada em laboratório para verificar outras possíveis adulterações. O resultado será divulgado no início de setembro. A operação da Polícia Civil marca os 11 anos da Lei Maria da Penha, com ação em mais de 20 cidades. Em Porto Alegre, sete homens foram presos. A Polícia Civil cumpriu 37 mandados de prisão preventiva e 92 de busca e apreensão em 22 municípios gaúchos. A operação Saia Justa já prendeu mais de 20 pessoas. Todos respondem por crimes da Lei Maria da Penha, além de desobediência e feminicídio. A segunda edição do Tecnopuk Experience teve bate-papos, oficinas, além de mais de 50 atividades simultâneas ao longo do dia. Foi inaugurado também um espaço de co-working, onde 12 empresas compartilham recursos de forma colaborativa. Termina nesta sexta-feira a semana de vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos para atualização da caderneta de imunização. A campanha também faz a vacina contra a HPV para jovens de 15 a 26 anos. 136 salas de vacina da rede municipal estarão finalizando a ação que atende a orientação do Ministério da Saúde. E nós seguimos com a nossa cobertura especial do Festival de Cinema de Gramado. Voltamos então para a Serra com Dalva Bavaresco. É contigo, Dalva! Voltamos a falar aqui direto do Tapete Vermelho de Gramado. Fernando, Fernanda, neste oitavo dia de festival, chegando na reta final. E no dia em que a gente fala da história deste evento, dos 45 anos dele, olha só quem está aqui ao meu lado, o meu Dutra. Ele é um dos idealizadores desse projeto. O meu, conta pra gente, já vi uma matéria falando dessa história. Mas como é que começaram as mostras lá em 1969? Olha, as mostras de 1969 foram criadas em Porto Alegre pelo Glênio Pérez, que era vice-prefeito. E ele organizou um grande evento turístico para promover Porto Alegre. Gostava de teatro, cinema, gastronomia, artesanato, entre outros atrativos. E o cinema era a mostra de filmes que passou lá em Porto Alegre, no Imperial, no Marrocos. E ele, como havia uma coincidência com a Festa das Hortências, ele mandou uma carta para a organização da festa, propondo estender a mostra para Gramado, desde que Gramado se comprometesse a ajudar pagando algumas passagens. Tinha seis ou sete passagens do Rio e duas do Uruguai. As do Rio eram muito caras, porque eram todas de avião, Rio e São Paulo. E as do Uruguai eram preços muito baixos. A comissão se reuniu, achou interessante, mas só podia patrocinar as do Uruguai. E eu fui com medo de levar essa solução. E o Glênio, sarcasticamente, quando viu aquela contraproposta nossa, deu uma risadinha, disse, vocês são uns pão duros. Mas eu não quero essas passagens. Eu vou dar... mas assim mesmo eu levo a mostra para Gramado. E assim foi a mostra trazida para Gramado em 69. E vocês participaram da organização aí nos primeiros cinco anos, quando o evento era realizado ainda no verão, né? Era muito diferente de agora? Sim, porque o festival era dentro da Festa das Hortências. Era uma programação que o grande evento de Gramado era a Festa das Hortências. Então o festival, no início, ele passou a ser uma programação da Festa das Hortências. E em 73... não, em 71, quando o Wartful assumiu a prefeitura, ele me convidou para a Secretaria de Turismo. Eu disse, olha, eu aceito, desde que a gente faça o festival. E como estiveram na realização de um filme em Gramado, atores consagrados com Paulo José Adinas Fati e José Levigoi, eu troquei ideias com eles e o Levigoi me disse, olha, para te fazer o festival, você tem que ter autorização do Ricardo Cravo Alvim, que é o presidente do Instituto Nacional do Cinema. E eu, quando eu voltar para o Rio, eu vou marcar uma audiência para te levar a proposta. E eu levei a proposta, inclusive levei um Kikito para ele e um álbum mostrando como era Gramado. Ele não só aprovou, como sugeriu que o Kikito fosse o troféu do festival, porque ele tinha uma certa semelhança com o Oscar. E ele disse, olha, o Kikito vai ser muito forte. E até hoje segue o Kikito. Então, Romeu, muito obrigada pela sua participação. Só o Wartful queria a Hortência de Ouro. Legal. Obrigada, boa noite, bom evento. E nós voltamos no próximo bloco, trazendo outras informações dos filmes que vão ser... Ok, daqui a pouco a gente volta a Gramado, então, para falar com a Dalva e saber o que está acontecendo por lá. Depois do intervalo, uma análise dos longa-metragens exibidos ontem no Festival de Cinema de Gramado. E ainda, escolas públicas da capital entram no clima da Expo Inter 2017. Nós já voltamos. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs, a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural, NET Claro, EGR. E Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande. O Panorama está de volta e já vamos direto a Gramado para falar da homenagem que aconteceu por lá. Dalva, quem foi o homenageado do dia? Foi a atriz Soledad Villamil, Fernanda. Ela é argentina e é conhecida principalmente por ter feito o filme O Segredo dos Seus Olhos, que é um filmaço aí, um dos melhores já produzidos na Argentina e marcou a minha vida também. Vou fazer aqui uma confissão, pessoal. Filme bastante forte. Bom, esse prêmio, o Kikito de Cristal, que ela recebeu, é entregue a expoentes do cinema latino-americano. A Soledad Villamil começou a sua carreira ainda nos anos 90 e tem bastante produção na sua carreira. Para vocês terem uma ideia, são 10 filmes, 11 peças de teatro, 9 séries de TV. Gente, ela ainda é cantora. Está lançando um CD novo amanhã. Durante a tarde, a gente participou de uma entrevista coletiva, em que ela falou um pouquinho sobre o sentimento de receber o troféu Kikito de Cristal. Vamos ouvir? Estou muito feliz, é uma alegria muito grande, porque é a materialização de um amor muito grande que tenho por Brasil, por seu cinema, e também é um festejo, é uma alegria poder festejar este encontro. E Renato, ela ainda vai receber esse troféu Kikito de Cristal de outra grande atriz, né? De outra colega argentina, Cecília Rotti, que ganhou o Kikito de Cristal o ano passado e soprou lá na fábrica do Cristal de Gramado o próximo Kikito. E hoje a Soledad fez a mesma coisa, ela deu aquela sopradinha para o Cristal encher para o próximo ganhador do ano que vem. E assim se faz a passagem do Kikito de Cristal. Soledad é uma querida, simpática, maravilhosa, lançando CD amanhã. Nós ficamos muito honrados em recebê-la aqui. Renato, fica por perto, porque logo mais tem comentário dos filmes, né? E é assim que a gente volta, Fernanda. Voltamos no estúdio por enquanto. Ok, já te chamo de volta. E este ano a Expo Inter promove a primeira edição do concurso Leite na Escola. Estudantes da Rede Pública de Porto Alegre vão confeccionar uma vaquinha-pareide com embalagens de produtos lácteos recicladas. E as cinco melhores esculturas serão expostas na Associação de Criadores de Gado Gersen no Parque Assis Brasil. Na Escola Estadual de Ensino Fundamental Matias de Albuquerque, na zona sul de Porto Alegre, a vaquinha já está pronta para ir para a Expo Inter. Vacleia, a vaca sustentável e sua bezerra foram construídas por alunos e professores com a ajuda dos pais que colaboraram na pesquisa sobre a Expo Inter. Em sala de aula, os alunos estudaram os benefícios à saúde proporcionados pelo leite e derivados e também conteúdos de educação ambiental. É, bem legal que daí a gente aprende a reciclar. Eu reciclo as minhas garrafas. A gente juntou bastante jornal também que a gente às vezes usava para recortar para os trabalhos e embolou para colocar dentro dela. E aí a Vacleia ficou assim firminha? Sim. Vacleia ganhou esse nome em homenagem à mascote da educação ambiental da escola, a Sucleia. Uma boneca feita de reciclagem de meias e tecidos e que representa a diversidade. Cada turma construiu a sua mascote e nós colocamos, fizemos uma votação, uma eleição, e essa eleição foi online. Então nós tínhamos 4.911 votos e quem foi a vencedora foi a Sucleia. Os outros, logicamente, receberam muitos votos, mas a Sucleia, e ela representa a educação ambiental na escola, ela representa a diversidade, o respeito ao outro, as diferenças. Então a Vacleia não seria um nome mais apropriado do que da nossa mascote, em homenagem à nossa mascote. Na próxima quinta-feira, Vacleia vai estar junto com outras 4 esculturas de vaquinhas no pavilhão do Gado Leiteiro, na Expo Inter. A escolha da melhor escultura será feita por uma comissão julgadora, mais os votos do público no local e uma votação online no site da Expo Inter. Inspirado no movimento Calpareide, que é mundial, a gente resolveu fazer essa possibilidade de reciclagem de embalagens de leite, embalagens de derivados lácteos, para que as crianças pudessem arrecadar em casa, com os familiares, o envolvimento de toda a comunidade da escola, trazer para a escola e aí os professores, professores da parte de artes, desenvolver esse trabalho junto com as crianças. Na Matias de Albuquerque, antes de Vacleia deixar a escola em direção à Expo Inter, os alunos tiram fotos e se despedem desejando boa sorte. Jó Vacleia, boa sorte! O ex-ministro Ciro Gomes esteve hoje em Porto Alegre. Ele veio palestrar na Assembleia Legislativa sobre o futuro do serviço público e as principais demandas para o crescimento do país. Ciro Gomes foi lançado pelo PDT neste ano como pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2018. Os direitos trabalhistas e a defesa do funcionalismo público foram os principais pontos debatidos no evento. O ex-ministro e ex-governador do Ceará também participou do grande expediente do Legislativo em homenagem aos 63 anos da morte de Getúlio Vargas. Em meio a uma realidade de crise econômica e política, Ciro Gomes defendeu ideias para o crescimento do país. É levar a formação do capital no Brasil para acabar com a ilusão de que nós vamos sustentar nosso desenvolvimento dependendo de dívida externa, de dinheiro estrangeiro extremamente volátil. Segundo problema, convergir a iniciativa privada com o Estado de maneira a estabelecer um modelo de convivência entre o Estado e a iniciativa privada que é o que explica o sucesso das economias mais avançadas do mundo e da China mais contemporaneamente. E terceiro, investir em gente. O Brasil tem 16% dos garotos, rapazes e moças matriculados no ensino superior entre 18 e 25 anos e a Colômbia, um país bem mais pobre do que nós, tem 42%. Sobre as eleições presidenciais no ano que vem, um objetivo claro, ser considerado pelos brasileiros um candidato com chances de vencer. Só quem está propondo uma alternativa concreta é o PDT. Nós somos o único que estamos na área dando o rosto para bater, dizendo como é que vamos virar o jogo da equação do endividamento, do desequilíbrio das contas públicas, como é que vamos desenhar o modelo de desenvolvimento industrial do país e apanhando por causa disso. Porque é isso que nós temos que fazer, cada um colocar o seu rosto para que a população não seja mais uma vez enganada. Uma cidade de colonização alemã a 228 quilômetros de Porto Alegre, Seubach é conhecida pela gastronomia colonial e pelo turismo. E é lá onde também acontece a Rota das Terras Encantadas. E é sobre esse projeto e a cidade que nós vamos conversar com a vice-prefeita, Estela Gobe, Estela Maris Gobe, e com a secretária de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, Esther Wendlin. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Boa noite. Bom, o que a gente pode falar da cidade? Quais são os principais atrativos que se encontram lá em Seubach? Nossa, nós temos muitas coisas a falar de Seubach e também na nossa região, do Alto Jacuí, e também pertencentes à Rota das Terras Encantadas. E Seubach traz, como todas essas cidades ao redor da nossa região, uma colonização em que cultiva e cultua ainda as suas origens, a sua cultura, dos seus povos, enfim. Através das atividades que são realizadas, inclusive os nossos eventos, as nossas feiras, como também em função do nosso turismo. Muita coisa bacana a ser realmente visitada e passada dentro desta rota. Secretária, o que a senhora diria aí para quem está querendo conhecer ali a região? Que Seuba, que em especial, como sendo parte do roteiro turístico da Rota das Terras Encantadas, é um município acolhedor, simpático, de cultura alemã e que a gente está de portas abertas para receber a todos. Nós temos vários pontos turísticos que podem ser visitados. Temos o Mini Mundo Encantado, que é na Casa Urban, que é do senhor Lorival do Flar. Temos o Recanto do Mel, onde é servido um café colonial muito gostoso. Também temos a nossa praça em frente à prefeitura, a Biblioteca Pública Municipal, que é um prédio histórico do município. Então, nós temos vários... Muitos atrativos. Muitos atrativos. A gente até está vendo algumas imagens ali, velhíssima a cidade. E vai acontecer no próximo mês, né? Vocês estão se preparando aí para a feira, é a oitava Blumenfest. É a décima terceira. Décima terceira, claro. Décima terceira. E como é que vai acontecer a feira dos dias? É dos dias 21. É, 24 de setembro. Sendo que já são 26 anos, né? Que é realizada essa feira, uma vez que ela acontece a cada dois anos. E é uma feira planejada, criada, assim, com muito carinho, com muita atenção e com muitos parceiros, né? Então, nós construímos essa feira, o próprio nome, né? Blumenfest. Ela faz essa referência à colonização alemã, à festa das flores, né? Que justamente enfatiza um pouquinho dessa questão da Rota das Terras, quando nós vimos os municípios apresentados, pertencentes à rota. À rota. E que é realmente, por que Rota das Terras Encantadas, né? Justamente traz, porque essa terra, né? Que é uma região colonizadora, realmente, da agricultura, que trabalha a terra, traz uma terra que produz, uma terra de muitos frutos, né? Então, a décima terceira Blumenfest, ela representa isso. A festa das flores, aquilo que realmente a gente pode cultivar dentro do nosso município. E também, a Blumenfest, ela traz, além do comércio, além dos eventos culturais, das bandas, do show, que é característico da nossa região, né? Também a gente conserva ainda um espaço que traz um pouquinho da rota também, que nós teremos as orquídeas, que nós temos uma associação de orquidófilos no nosso município, que também, dentro da Rota das Terras, contém uma visitação às orquídeas. E nós vamos oferecer também um café colonial. Então, ainda está dentro de umas rotas... Um bem combinativo, né? Exatamente, né? Que é o café com orquídeas, né? E também, dentro desse espaço, nós temos a agricultura familiar, os produtos coloniais, né? Então, a gente tem um parceiro muito grande, que é a Imater, né? Trabalhando também com esses agricultores para nós podermos oferecer. E a gastronomia típica da nossa região é maravilhosa, né? Então, realmente, é uma festa planejada, é uma festa criada. E nós temos parceiros, né? A secretária de Educação também... Rapidamente, então, secretária, conta para a gente aí quem são os parceiros. Os nossos parceiros é o comércio local, né? A gente tem o apoio de todo o comércio local. E neste ano, em especial, com 52 anos do município, nós teremos também, então, na 13ª Blumenfest, os 52 metros de cuca e salame que serão servidos durante a abertura. Ok, então fica o convite para quem está em casa, né? Quem não quiser esperar até setembro, já pode ir lá conhecer a Rota das Terras Encantadas. Mas ficamos no aguardo, então, aí da Blumenfest. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Panorama. Nós que agradecemos a oportunidade e reforçamos esse convite especial a todos, né? Para que visitem a nossa região e, especialmente, aí, agora, esse evento maravilhoso que nós vamos ofertar com muito carinho. Ok, muito obrigada. Novos gêneros e estar se ensaiando nisso, isso é muito legal. Imagina a gente ver isso aqui dentro. Então, o elo sereno, não foi nada sereno no debate, não é muita polêmica, nada sereno, com muito pouca calma. Mas ele, olha, eu acho que deu um banho. Tem muita gente que gostou também na plateia. Eu faço as minhas enquetes, né? Depois nós tivemos o Pela Janela, que foi uma bela surpresa também. Um trabalho de direção de atores, atriz principal, né? Olha, se não ganhar o Kikito, olha aqui. Eu acho que ela é forte candidata para o Kikito, porque ela faz esse papel desta operária que é demitida, depois de 30 anos, e aí faz uma viagem a Buenos Aires. E ela vai descobrindo coisas em Buenos Aires. E hoje a diretora nos contou coisas incríveis, que eles filmaram, por exemplo, nas cataratas do Iguaçu, no lado argentino, no lado que ninguém conhece. E tiveram que fazer, às 8 horas da manhã, uma tomada única, sem edição nenhuma, sem parar, sem fazer absolutamente nada, porque em seguida já ia abrir o par... Não dá para parar a catarata, né? Então, assim, foi realmente um espetáculo primor de produção da Sara Silveira, que é uma grande produtora, a atriz, a diretora, ela é estreante, né? A Caroline Leone, mas, olha, um filme de primeira qualidade, primeira grandeza, deve levar o Kikito. Legal, Renato. Aproveito para lembrar que as sessões do Festival de Cinema também podem ser frequentadas pelo público. Os ingressos estão disponíveis, custam cerca de 40 reais e tem meia entrada também. Tem pontos de venda em gramado, pode ser comprado pela internet, não é só convidado que vem assistir aqui as sessões. E vamos ver como é que está ficando o trabalho do Mauro? Está bonito, está seguindo firme aí na pintura e no próximo bloco a gente mostra o resultado. Voltamos com os comentários também dos filmes de hoje. Fernanda, é contigo. Ok, Dalva, até daqui a pouco. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira e a expectativa para os longa-metragens que serão exibidos hoje no Festival de Cinema de Gramado. Nós já voltamos. Previsão do tempo. Vamos conferir como será a sexta-feira, depois de uma quinta com cara de verão em quase todo o Rio Grande do Sul. Amanhã, como podemos ver no nosso mapa, o ar seco segue atuando e deixando o tempo firme e com sol forte na maior parte do estado. A exceção fica por conta do sul e parte da fronteira oeste, onde ainda há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas seguem elevadas, olha só. Pelotas terá mínima de 20 e máxima de 28. Porto Alegre, os termômetros variam entre 16 e 30 graus. E em Gramado, que deve receber ainda mais turistas neste final de semana, terá mínima de 13 e máxima de 24. E o programa TVR Repórter de hoje, que vai ao ar às 10h30 da noite, é sobre o corpo feminino. A repórter Angélica Coronel e o cinegrafista Ademar Izaguirres vão mostrar por que muitas mulheres se recusam a seguir padrões atuais. Parece um arsenal de tortura, mas são auxiliares para embelezamento. Pinça para limpar as sobrancelhas, alicate para cortar as cutículas e uma cera dolorosa para tirar os pelos do corpo. Muito do que cresce no corpo feminino parece ter um só destino. Ser arrancado para deixar a mulher mais bonita. Mas não para ir a mim. Bom, se nós temos pelos no nosso corpo, né? E a gente passa, gasta dinheiro, causa dor no nosso corpo, né? Por que o estranho é quando alguém deixa de fazer isso? É como se, tipo assim, as pessoas estranhassem que eu não deixo o meu corpo do jeito que ele é. Conhecer os próprios ritmos é o trabalho da ginecologia intuitiva, nome que essa terapeuta holística escolheu para o seu trabalho. Se você tem uma emoção que não está bem resolvida e que você repete, 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 é claro que vai se desenvolver uma doença ou algum desequilíbrio no nosso corpo físico. Jéssica é uma leitora assídua de fanzines, um tipo de publicação não profissional que pode abordar todo tipo de assunto. Esse foi trabalho de conclusão de curso da Jéssica para a formatura em jornalismo na URGS. No estudo, Jéssica provou que o fanzine subverte o que a sociedade impõe às mulheres. Ele questiona muitas coisas a respeito do corpo feminino, porque a personagem é mais gordinha, ela não se depila. E o quadro Fala Município entra no clima do Festival de Cinema de Gramado. O prefeito da cidade é o entrevistado de hoje. O Fala Município de hoje é sobre Gramado, o município mais visitado da Serra Gaúcha. Terra do Festival de Cinema, do Natal Luz, tem cerca de 35 mil habitantes, mas recebe 6 milhões de pessoas por ano. É o segundo destino mais procurado do país e não poderia ser diferente, a economia é baseada no turismo. Para conversar sobre os desafios da cidade, suas características, nós estamos aqui com o prefeito de Gramado, o João Alfredo de Castilhos Bertolucci. Prefeito, a importância do Festival de Cinema, vamos começar falando por isso, já que estamos durante o Festival de Cinema, cidade bastante movimentada, o que esse evento representa para o município? Eu sou particularmente um admirador do Festival de Cinema, fui presidente do festival em três edições e acho que, sob o ponto de vista da setimetragem, ele é o evento que mais divulga a nossa cidade no Brasil. Ajudou a projetar Gramado para todo o país, né? Muito, 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 muito. E ele é um vencedor, porque ele sobreviveu a todos os ataques que fizeram a produção cinematográfica. O festival conseguiu sobreviver, tanto que ele está na 45ª edição de forma ininterrupta. Prefeito, a crise de que tantos municípios reclamam, né? A situação financeira dos municípios não anda fácil. Isso também é uma realidade aqui em Gramado ou o turismo tem ajudado a evitar que esse problema chegue até a cidade? Olha, nós enfrentamos uma crise sem precedentes do governo do Estado. O governo federal está nessa fase de instabilidade. Isso torna essas verbas estaduais e federal, perdão, estadual e federal, tornam mais difíceis de serem obtidas. Mas, mesmo assim, Gramado não desiste e está sobrevivendo graças à pujança dos seus empresários, né? Do seu povo e ao fato de o mercado interno ter se aquecido um pouquinho com essa alta do dólar. Vem mais turista agora do que vinha antes em função da crise que dificulta as viagens para o exterior? Nós temos, eu não sei exatamente a que atribuir, se é exatamente isso, né? O que eu posso dizer é que, nesse ano de 2017, nós estamos com um contingente de turistas superior ao primeiro semestre de 2016. Então, eu acho que pode se linkar, pode se vincular este incremento do turismo também ao fato do turismo internacional estar um pouquinho mais caro. O prefeito, a gente falou muito aí de turismo, mas tem outras áreas que a prefeitura também dá bastante atenção, né? Quais são elas, quais as áreas que precisam de melhorias aí na cidade e que vocês estão trabalhando para chegar lá? Bom, nós temos um problema com esgotamento sanitário, que nós estamos resolvendo, né? Não vai ser assim a curtíssimo prazo, mas daqui a três, quatro anos nós vamos estar com as coisas muito bem encaminhadas. Nós temos esta moldura verde, né? Gramado tem dois pilares, né? É um produto que a gente chama de natureza e um serviço que nós chamamos de hospitalidade. Nós não podemos perder essa moldura verde de Gramado. Então, nós temos que pensar o que nós queremos para a nossa cidade. Eu tenho convicção que Gramado precisa pensar muito no seu desenvolvimento, de modo a que não percamos, né? A gente não pode trocar a vegetação por concreto e por vidro. Habitação também é um dos desafios, né? Sim, Gramado é uma cidade relativamente cara para a média dos seus habitantes. Então, nós precisamos incrementar a habitação popular, de modo a que as pessoas que trabalhem aqui possam também residir aqui. Essa é uma luta que a gente está implementando e, se Deus quiser, nós vamos obter avanços. A gente conversava também sobre a importância de promover um desenvolvimento organizado, porque Gramado está crescendo muito rápido, né? Qual é o segredo para conseguir esse desenvolvimento organizado? Primeiro, Gramado construiu onde não devia. Ou seja, grandes prédios em locais inadequados. Isso fez com que a cidade tivesse dificuldade de se movimentar. Os nossos condomínios, os prédios plurifamiliares, eles são frequentados por cerca de 20% dos seus proprietários durante a semana. Final de semana dá 70%, 80% e aí, naturalmente, a cidade começa a trancar, ela começa a travar. Isso nós precisamos organizar. Mas não basta só fazer um plano de mobilidade urbana. É necessário um grande projeto de desenvolvimento urbano para que, nesse contexto, se faça o plano da mobilidade urbana. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama, por compartilhar um pouquinho aí dos projetos que a Prefeitura tem para Gramado, das suas características e visão de futuro. Muito obrigado. Espero que tu, a tua equipe, todos desfrutem da nossa cidade e voltem sempre. Obrigada. Até a próxima. E agora é hora do nosso quadro que mergulha no mundo digital. O assunto de hoje é social media e Facebook marketing. E para falar sobre, nós estamos recebendo o diretor da Cartola Agência de Conteúdo, Sebastião Ribeiro. Boa noite, Sebastião. Seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite, Fernanda. Prazer estar aqui. Bom, a gente sabe que Facebook serve para muita coisa, inclusive, profissionalmente, mas precisa ter um planejamento, né, para isso. É verdade. Se for pensar, hoje o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de pessoas. E são cerca de 100 milhões de contas do Facebook. Vamos tirar aí as crianças, as pessoas, né? Quase todo mundo tem Facebook, não importa. No interior do estado, naquele lugar em que, primeiro, quando a internet começa a pegar, ele vai ter um WhatsApp e a pessoa vai ter um Facebook. Então, é uma mídia de massa. Mas o bacana é que o Facebook, assim como o Google, né, ele tem tanta informação sobre a gente, isso até é uma questão delicada, às vezes, relativa à privacidade, né? Tem muita gente que tem medo, né? Que ele consegue granulizar. Ou seja, se você tem um pequeno negócio, dá para conversar com o seu cliente. Então, assim, Facebook serve para todo mundo. Desde uma grande empresa, né, que trabalha com mídia de massa, ou para um pequeno negócio. O que eu sempre digo que as pessoas devem cuidar, principalmente pequeno negócio? Buscar conversar com aquelas pessoas que já são, inicialmente, que já são o seu público. Para não, às vezes, tem aquele botãozinho ali, patrocinar, a pessoa começa a enlouquecer, né? Sim. Eu vou patrocinar, boto 20 reais e impacto milhares de pessoas e acha que está abafando. E há muito like, isso não quer dizer... O correto no Facebook é a gente falar com as pessoas certas. Às vezes, ter mais likes não significa sucesso na estratégia. Sim. Então, o que eu sempre recomendo para as pessoas, pequenos negócios, é começar e focar na conversa com o seu público, né? E o Facebook tem ferramentas como isso, como patrocinar. Essa questão dos dados é bastante interessante, né? Para quem quer conhecer o público, saber qual alvo atingir, né? É, pequenos negócios, por exemplo, podem anunciar só para a sua região, né? E grandes negócios, por exemplo, você consegue anunciar no Facebook, por exemplo, pessoas que estão com viagem marcada daqui a duas semanas, por exemplo, para ver a quantidade de dados que eles não têm nossos, né? Pois é. Então, assim, para grandes empresas ou médias mesmo, o grande erro que eu vejo, às vezes, é, às vezes, as empresas não levar a sério o social media marketing, o marketing de conteúdo e investe muito menos e sem assessoria de uma agência ou de uma pessoa especializada do que quando planeja a sua propaganda na TV ou outdoor, né? E as pessoas, nós somos a mesma pessoa que está sendo impactada na televisão, na rua, é a mesma pessoa, né? Está ali o dia inteiro no Facebook e tem um evento que vai acontecer, né? Tem. Eu tenho uma dica aqui, não quero ir embora sem deixar de dar essa dica, tá? Está ali, às 5 e 6 de outubro, tem o Festival de Interatividade e Comunicação, tá? Dois dias para falar muito sobre comunicação digital, sobre economia da experiência. E quem quiser ir, eu convido as pessoas da capital do interior para passar dois dias aqui. Acesse a FIC17.com.br e garante logo o ingresso. É imperdível. Ah, assim, quem gosta, então, desse mundo aí vai se divertir também, né? Muito obrigada, então, pela tua participação. Obrigado, Fernanda. E nós voltamos a Gramado para saber sobre os longa-metragens de hoje no Festival de Cinema. Dalva? A gente está com um probleminha de áudio. A gente volta a tentar falar com a Dalva daqui a pouco. Na sequência, você fica com o Debate TVE, que hoje discute os reflexos da política do governo. Não, vamos voltar. Vamos tentar, antes da gente encerrar, então, falar com a Dalva. Acho que agora a gente vai conseguir ouvi-la. Dalva? Então, Fernanda, a gente estava mostrando aqui, agora sim, mostrando o trabalho do Mauro, que continua fazendo aquela ilustração do Kikito de Gramado, aqui do lado do tapete vermelho. E um dos destaques da noite de hoje é o filme Bio, o representante gaúcho na mostra competitiva de longas. Ele é dirigido por Carlos Gerbasi, que falou com a gente mais cedo. O que é o Renato? 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 Vem, 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 vem. Ouça sim, Fernanda. Agora o Renato vai fazer seus comentários sobre esse filme, que ele é um documentário ou é uma ficção? Como é que a gente classifica? Pois é, olha só, eu fui aluno do Gerbasi. O Gerbasi é um baita de um professor de cinema, né? E ele tem milhares de alunos que estão fazendo já cinema, ele sabe ensinar as pessoas e ele experimenta as coisas. E ele está experimentando um gênero, uma estrutura de documentário, mas é um filme de ficção, porque ele é um ficcionista. Ele gosta de escrever histórias e gosta de filmar essas histórias. Orçamento baixo. 39 entrevistas? 39 depoimentos, todos gravados no orçamento baixo lá no estúdio, no galpão, na Carlos Barbosa, em Porto Alegre, com câmera 4K digital. Um ano para ser editado, um ano para ser editado pelo Milton do Prado, porque é um trabalho que deve ter sido muito complicado, porque ele mesmo, o Gerbasi, provocou as pessoas que deram depoimentos fora do roteiro. E essas pessoas tiveram reações de improviso. E muita coisa ele aproveitou no filme. E o próximo filme da noite qual é? Bom, o próximo filme é o Peruano. E como eu disse, o Peruano a gente conhece um pouco menos do cinema peruano. E eu tenho uma expectativa muito grande, porque olha só, eu vou colar, tá? Porque o diretor Joel Coleiro, ele ganhou o prêmio do cinema de Lima, ganhou os prêmios Goia da Espanha, ganhou em Guadalajara, ganhou Punta del Este, ganhou Valadolid, e ganhou o prêmio de atriz e ator ainda. Então, com toda essa premiação, Dalva e meus amigos da TVR, só pode ser um filme bom, né? Só pode ser um filme bom. Tem a obrigação de ser um filme bom. A história de dois terroristas que se encontram 19 anos depois para fazerem finalmente o seu divórcio. Senato, agora sim a gente ouve a entrevista feita com o Gerbasi, que falou sobre o filme Bio. É uma história de um homem que vive durante muito tempo, vive durante 111 anos. Ele nasce em 1959 e morre em 2070. Quanto à biografia dele, é melhor ver o filme, que acontece tanta coisa na vida desse sujeito, né? Entre essas coisas está esse fato dele sentir uma dor muito grande quando ele vai mentir. Mas isso é uma das características biológicas dele. Tem muitas outras coisas interessantes na vida dele. Casa quatro vezes, tem muitos filhos, etc. Não adianta tu ter grandes ideias se a forma não estiver ali para fazer com que essas ideias funcionem, né? O Bio é um filme que justamente brinca com uma maneira que os documentaristas têm de contar uma história, que é entrevistando pessoas. Então, eu entrevistei 39 personagens à procura do quadragésimo. O quadragésimo, o público vai conhecer vendo o filme. O filme é uma grande brincadeira, com a estética documental. E eu espero que essa brincadeira agrade as pessoas. Nós não temos previsão para entrar nos cinemas. Eu gostaria que fosse esse ano ainda, né? Se os brasileiros demoram para chegar ao público, né? Mas eu tenho que ter um pouco de paciência também. Agora deve ir para outros festivais. Vamos ver se a gente monta um circuito bacana para lançar ele na sala e chegar ao grande público. Eu percebi que o menino não estava bem. Ele não voltava. Todo mundo pensou que ele estava doente. É muito sofrimento. Carlos Zerbaz, diretor de Bio, que está hoje à noite aqui na Mostra. E assim a gente se despede. Fernanda, voltamos amanhã com mais notícias de Gramado. Até lá. Ok, Dalva. Até amanhã. Agora sim eu passo a bola, então, para o debate TVR. A gente volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri